Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao porto do Itaqui por volta das 10 horas da manhã acompanhado de políticos aliados e do governador Flávio Dino Estas fotos foram feitas no momento da chegada O ex-presidente da república cumprimenta algumas pessoas e em seguida embarca em um micro-ônibus onde pôde conhecer áreas de operação além do terminal de grãos No governo Lula foram executadas obras importantes no que se refere à ampliação do porto A ideia é que nós possamos mostrar o momento que o porto está vivendo operações da área primária, os berços, a exportação de grãos e na apresentação nós vamos mencionar, sem dúvida, alguns projetos importantes que hoje o porto foi consolidado e que sem dúvida foi a época da gestão do presidente Lula obras do PAC principalmente A visita nas dependências do porto durou em torno de meia hora tempo suficiente para que Lula pudesse ver de perto as atividades desenvolvidas no local que em 2017 já superaram todo o ano de 2016 em volume de exportação de grãos principalmente soja e milho De vez em quando você precisa revisitar o Brasil, visitar o coração desse país para você ver as coisas boas que estão acontecendo, as coisas que deveriam estar acontecendo e as coisas que não estão acontecendo O ex-presidente da república ainda resumiu em uma única palavra como tem sido a recepção dos maranhenses Maravilhosa! Lula e a comitiva que o acompanha assistiram ainda a uma apresentação onde foram repassados mais detalhes sobre a atuação do porto do Itaqui O estado do Maranhão é a última parada da caravana de Lula pelo Nordeste Do dia 17 de agosto até agora foram mais de 30 cidades percorridas A viagem termina aqui em São Luís Fizemos uma apresentação ao presidente mostrando os grandes investimentos públicos e privados que estão ocorrendo aqui O porto do Itaqui gera 14 mil empregos com as múltiplas empresas que aqui operam Reafirmamos as vocações desse porto de ser um tesouro logístico do Brasil para grãos, celulose, combustíveis Mostramos a modernização que há, mostrando que aqui não há crise Há crise em vários lugares do mundo, em vários lugares do Brasil infelizmente Mas aqui no porto do Itaqui, graças à gestão moderna, transparente, séria Nós temos muitos investimentos e o porto do Itaqui vai se reafirmar cada vez mais como o principal porto do arco norte do país Por isso nós fizemos questão de que o presidente Lula e sua comitiva de deputados, senadores, dirigentes Pudessem acompanhar esse grande crescimento do porto do Itaqui